Seja muito bem-vinda ou bem-vindo, esse é o canal Poderes Ocultos, e aqui você encontra as melhores e mais fortes orações para te auxiliar em seu caso de amor. Se você está aqui pela primeira vez ou ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e dê o like no vídeo. Isso vai ajudar o canal a crescer e chegar a mais pessoas que estejam precisando de ajuda como você. Todas as orações deste canal servem para qualquer gênero e também para qualquer tipo de relacionamento. Basta trocar os pronomes e os gêneros no momento em que você for rezar. A oração pode ser feita dentro ou fora de casa e não vai atrair nada de ruim, pois se trata de uma oração para o amor, emanando e invocando apenas energias positivas. Canalize a energia do amor em seu coração e reze com toda a sua fé. Antes de começarmos a oração, apenas mais um recadinho. Você também pode se tornar membro do canal clicando no botão abaixo. Clique e confira os benefícios de se tornar um membro do canal Poderes Ocultos. E caso você goste do nosso trabalho e queira contribuir com o canal, você pode fazer uma doação de qualquer valor utilizando a chave Pix que está na tela e na descrição do vídeo, ou pelo botão Valeu que se encontra abaixo do vídeo no ícone com três pontinhos. Atenção, para ativar a oração e obter o resultado desejado, é necessário rezar a oração por completo, até o final e com muita fé, pois sem fé nada será possível. Poderoso Senhor das Almas, da vida e da morte, que foi coroado na magia branca e negra como Rei das Trevas por ser poderoso e infalível nas suas magias e por sempre dominar e enfeitiçar as mais brutas almas. Seja como for, o Teu poder sempre há de reinar e quem estava longe ou mesmo perto se encontrava distante. Com o Teu poder, Tu sempre faz uma pessoa voltar. Grandioso Exu Caveira, Rei dos Exus, entidade de fé e de poder, hoje venho em busca da Sua ajuda e tenho a mais pura certeza de que fulano vai vir me procurar ainda hoje e o Seu amor ele vai me oferecer. Salve meu Exu Caveira, faz assim, vai buscar quem está longe e sem demora traga ele para mim Seu nome. Que venha feito louco, desesperado, me desejando e implorando minha atenção. Que não suporte a distância e que venha ainda hoje me entregar o Seu coração. Que chore e lamente por tudo que está me fazendo passar. Que o Seu sofrimento seja dobrado e que ainda hoje não aguente a dor e venha me procurar. Um solavanco sentirá em Seu peito e os Seus pensamentos irão tirar Sua atenção. Meu nome, Seu nome, sairá de Sua boca e o amor dominará o Seu coração. Tu, fulano, há de me querer, hoje mesmo desejará vir me ver e não terá paz e nem sossego enquanto não ouvir minha voz. Salve meu Exu Caveira, poderoso Exu das trevas, que reina nos cemitérios, nas estradas das almas penadas e nas encruzilhadas. Vinde a mim, Seu nome, com todo o Seu reinado, para que eu possa ter de vós a Sua poderosa ajuda. Sei que és muito solicitado na magia para todos os fins, inclusive para o amor. Por isso, venho a Ti pedir para essa graça me conceder. Ó meu Exu Rei, tenho certeza que quando essa oração eu acabar, o que eu desejo já estará a se realizar. Pois com Exu Caveira, tudo que se pede com fé lhe faz acontecer. Então, meu Exu Poderoso, faz com que fulano não tenha um minuto de paz enquanto não vieres me ver. Que seja sufocado pelos seus pensamentos e que deseja a todo momento estar perto de mim em seu nome. Que não suporte a dor em seu peito, que não consiga dormir direito enquanto não estiver aqui do meu lado a me amar. Gira com teu cajado e com a tua magia faz fulano se arrepender de não estar aqui comigo. Que chore a todo momento se afogando no próprio sofrimento. Que só terá fim quando para o meu lado ele voltar. Hoje o chão vai começar a tremer e o cemitério há de balançar. Os defuntos vão de gemer e lá na encruzilhada, no meio da madrugada, o galo irá cantar. Canta um, canta duas e canta três. Cantará mais de uma vez anunciando a minha vitória. Pois quem eu desejo agora para o meu lado, sem demora, já estará a voltar. Almas vivas e penadas, sopros e ventos que se dobram. Joelhos virão ao chão por sua ajuda a buscar. Salve meu poderoso Exu Caveira, eu, seu nome, te busco de todo o meu coração. Vinde ao meu favor e me ajude a conquistar fulano, para que assim seja restaurado nosso amor. Se te viram nas encruzilhadas ou junto às catacumbas dos cemitérios a trabalhar, é porque estava reinando com o teu poder. Mas também reinaste em meu coração e nessa poderosa oração, venho te invocar para ter a tua ajuda. Salve meu poderoso Exu Rei, grande Exu Caveira, que traz consigo toda a sua falange. Neste exato momento, de peito aberto aqui estou, para que tu possa ver todo o mal que fulano fez com meu coração. E diante da situação que eu me encontro nesse exato momento, eu chamo o teu nome, Exu Caveira. Eu conheço a tua força e sei que você vai vir me ajudar. Pela força do Exu Caveira e pelo feitiço que ele carrega em seu poder, que maltrate o coração de fulano e que não tenha pena, pois ele não teve pena do meu e que só pare quando ele vier me procurar. Que ele chore dia e noite igual uma criança e gaste todas as suas lágrimas caindo em uma crise de pânico, de medo, de desespero, que só vai passar quando ele for meu, somente meu e de mais ninguém. Pelas forças do reino da alta magia, que governam o mais puro amor sobre o teu coração fulano, eu terei o domínio e farei hoje mesmo ele me amar seja como for. Não terei pena do teu sofrimento fulano, nem da dor que eu, seu nome, hei de causar, mas farei com que você sofra e pense vinte e quatro horas em nós dois juntos, até não suportar e vir me procurar. Estou pedindo o vosso auxílio, meu poderoso Exu Caveira, para que use seus poderes para mexer no coração de fulano e fazê-lo se apaixonar por mim. Quebre o orgulho dele e mostre que eu sou a pessoa certa e definitiva para ele e que nós dois devemos ficar juntos. Faça com que seu coração amoleça e se abra para o amor, para que esteja pronto para amar e viver uma paixão intensa. Coloque minha imagem em sua mente para que ele se encante com a minha beleza e que se dê conta de que existe uma mulher disposta a viver do seu lado e ser sua companheira, amando intensamente. Vai, Exu Caveira, com sua falange e sacode, vira e revira os pensamentos de fulano. Se ele estiver em pé, que se sente, porque quem está falando e mandando sou eu em nome do Exu Caveira, rei das trevas. A partir de hoje, sempre quando eu mandar, ele vai obedecer, ao ponto dele enlouquecer de amor por mim, seu nome, e fará tudo o que eu quiser. Laroyê, Exu Caveira, me ajude, que fulano venha para mim e fique definitivamente nos meus braços, como meu amor eterno e legítimo amante perfeito. que ame única e exclusivamente a mim, seu nome, para que eu seja sua única mulher e amor, fazendo-me muito feliz com seu carinho, amizade, dedicação, lealdade e fidelidade para comigo, não conseguindo nunca mais olhar, falar ou ficar com nenhuma outra pessoa, pois seus olhos, pensamentos e sentidos estarão somente em mim, seu nome, sentindo-se bem e feliz somente ao meu lado. Que sinta minha falta e venha ao meu encontro e me peça para que eu nunca o abandone. Ó poderoso Exu Caveira da encruzilhada, eu vos invoco e suplico, que fulano sinta uma paixão imensa somente por mim e não consiga parar de pensar em nós dois juntos, namorando, ficando, nos divertindo juntos para sempre. Que se afaste de vez de todas as mulheres e homens que podem influenciar negativamente o nosso relacionamento. Que fulano não resista e não escape da força do seu encanto, meu Exu Caveira. E venha ao meu encontro. Que venha até a mim para ficar comigo definitivamente e nunca mais ir embora. Se ele tentar resistir, não permita. Faça ele sofrer e padecer longe de mim. Que seu corpo não funcione bem enquanto não vier ao meu encontro para se declarar para mim e dizer que me ama e que quer ficar comigo para sempre. Meu Exu Caveira, na minha vida tu sempre será querido, lembrado e exaltado como rei do amor por me ajudar nessa hora me trazendo de volta aquele que sempre desejei o coração. Muito obrigada, meu Exu Caveira. Salve, Exu Caveira. Sempre te levarei onde quer que eu vá. Amém. Para potencializar o efeito desta oração, nós aconselhamos acender uma vela vermelha para as entidades do amor e uma vela branca para as entidades de luz por 21 dias. Se você não pode acender as velas por qualquer motivo, nós acenderemos para você. Basta entrar em contato pelo WhatsApp que está aparecendo na tela. Nós acenderemos as velas para você em nosso altar de orações e vamos orar por você e o seu amor pelos 21 dias. É importante fazer uma doação a partir de 20 reais para ajudar nas despesas do altar. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar para ativar a oração. Agora vão aparecer os nomes dos membros do canal. Fique com Deus!